Vitamina C. Isso mesmo, gente. Mas vitamina C não é só um antioxidante para tratar a minha gripe? De forma alguma. Vitamina C rejuvenesce, é antioxidante, ajuda em processos de renovação celular, ajuda em processos de ajudar na pele. O pessoal da dermatologia, esteticista, indica muito vitamina C. Porque vitamina C rejuvenesce, te mantém jovem, te mantém bela. Mas a vitamina C, como que ela vai ajudar no seu emagrecimento? A vitamina C tem uma potentíssima ação na oxidação de células de gordura. Então, a vitamina C ajuda, inclusive, a queimar gordura. Ah, doutor Renan, então a vitamina C é um termogênico? Não, não é termogênico. São outros mecanismos em que ela ajuda nessa oxidação de células de gordura. Ok? Então, todo mundo pode usar vitamina C? Sim, todo mundo pode usar vitamina C. Existem vários alimentos que contêm vitamina C. Mas você começa a falar, ah, vou então começar a chupar um tanto de laranja para repor a minha vitamina C. Cuidado, laranja é calórico, riquíssima em frutose, vai te engordar quando mal utilizada. Mas quais outros componentes têm vitamina C? Folhas verdes têm vitamina C, acerola tem vitamina C, vários componentes têm vitamina C. Mas você pode ir ali na farmácia e comprar uma vitamina C de qualidade, certo? Então, vitamina C é a nossa segunda pílula que ajuda, que acelera o emagrecimento. Vamos lá.